E aí, tudo bem? Salve, salve, Terra Negra! Hoje, Terra Negra aqui com você e o Enem. Errou a questão de lateralização, 2013, 2014, não sabia o que marcar? Tá na hora de aprender, né? Vamos lá, solta a vinheta! E pra te ajudar a entender a questão da lateralização, a equipe do Terra Negra hoje veio pra cá, ó, pro quadrilátero ferrífero. Especificamente na borda oeste do quadrilátero. Estamos na Serra da Moeda. A Serra da Moeda, um quadrilátero ferrífero, também se destaca na exploração do minério de ferro. Essa que é nas regiões onde nós temos uma grande exploração desse recurso mineral. E nós viemos aqui ver justamente isso, ó, o laterito. A primeira nomeação para laterito foi dada em 1807, no sul da Índia, por Francis Hamilton. Segundo ele, do latim, later, laterite ou tijolo. Fragmentos assim de laterito são utilizados por nós, seres humanos, em alguns pontos do planeta. No Camboja, no ano mil depois de Cristo, o templo de Angkor foi construído utilizando o laterito. Além disso, o laterito já foi utilizado na pavimentação de estradas das antigas colônias francesas, como no Camboja, no Laos e no Vietnã. Na África, também para baratear o custo de pavimentação de estradas, como no Quênia e Malawi, também foi utilizado o laterito. Um lance interessante é que aqui no Brasil, na Paraíba, alguns testes estão sendo feitos para usar o laterito com base na pavimentação. Se você olhar aqui, ó, no relevo, o laterito funciona como uma espécie de uma capa protetora aos processos erosivos. O que nós podemos observar é que a região coberta pelo laterito, a erosão é mais fraca. À medida que você não tem a presença do laterito, os processos erosivos se tornam mais intensos, inclusive com a formação de ravinas. É isso aí, Percy. O seguinte, a laterita ou o laterito é um material geológico resultante do intemperismo tropical e paleotropical. Então, sempre que eu tenho o prefixo paleo, isso indica algo antigo na escala de tempo geológico. Ou seja, a ocorrência, a presença dos lateritos, não está vinculada apenas aos regimes tropicais atuais. Como também podemos observar em climas pretéritos a ocorrência e a conservação, a manutenção desses lateritos na atualidade. A formação dessa crosta laterítica, dos lateritos, está condicionada a uma intensa taxa de lixiviação. Ou seja, infiltração e percolação excessiva da água da chuva, causando a solubilização de alguns minerais solúveis, como cálcio, magnésio, sódio, potássio. Esses materiais condicionados, por exemplo, também a sílica. E a permanência, em maior escala, daqueles minerais que não são solúveis, principalmente o ferro e o alumínio. E dada essa concentração, juntamente com a alternância de estações, e esse é o grande detalhe, nós temos nos climas tropicais duas estações muito marcantes. A estação chuvosa e a estação da estiagem. No contexto da estação chuvosa, você tem intensa taxa de lixiviação. Durante a estiagem, a permanência desses materiais ferruginosos superficiais, formando as cangas ou lateritos. A crossa laterítica, aqui no Brasil, também conhecida como canga, as famosas carapaças ferruginosas. Lá na península da Indochina, na região do Camboja, Vietnã, essa mesma canga é chamada de Pieno-Ru. E lá na África, recebe o nome de BOWAL, um termo FOWLA, usado pelos geólogos africanos, para designar isso aqui, as famosas carapaças ferruginosas. Como vocês podem observar, a crossa laterítica, ela dificulta a fixação da vegetação. Aqui nós estamos em uma área de altitude elevada, estamos mais ou menos mil, mil e poucos e cem metros de altitude. E nós temos os famosos campos rupestres. Uma subvariação do cerrado, marcada pela presença de vegetais de pequeno porte, como vocês podem observar aqui na imagem. E quando a gente fala de campo rupestre sobre canga, o interessante, como o Vitor falou antes, a região de canga é a região geralmente rica em ferro. Então nas áreas próximas, a presença dessa canga e desse campo rupestre, você tem uma forte exploração mineral. Como você pode ver na imagem que nós acabamos de fazer aqui agora, uma mineradora logo do lado dessa área, que é uma área protegida, que é o Parque Estadual da Serra do Rola Moça. É isso aí. Agora que nós já resolvemos o problema da laterização, é hora da gente ir lá para as questões do Enem 2013 e 2014 e resolvê-las. Vamos lá? Olá, tudo bom? Vamos lá para a questão para ver como que essa temática de laterização já apareceu no Enem? Vamos lá. Observe aí. Tem uma imagem, tem alguns termos, né? Ácido sulfúrico, ácido nítrico, né? Queda de partículas, precipitação seca, chuva ácida. Tem uma dica importantíssima aí para nós. E tem o seguinte, vamos pronunciar. No esquema, o problema atmosférico relacionado ao ciclo da água acentuou-se após as revoluções industriais. O problema atmosférico, chuva ácida, não é isso? Uma consequência direta deste problema está na... Vamos lá. Coloquei as alternativas aqui no quadro para a gente trabalhar a questão. Mas antes disso, só vamos lembrar do conceito de chuva ácida. Toda chuva é ácida. A chuva ácida é um pouco mais ácida. E o que que confere esta maior acidez às águas das chuvas? A presença de enxofre. Muita gente confunde com CO2, mas o grande vilão da história é o enxofre. E o enxofre pode ser emitido naturalmente ou de maneira antrópica. Emissão natural com atividade vulcânica. Emissão antrópica a partir da queima de combustíveis fósseis. Destaquei os quatro combustíveis fósseis aqui. Petróleo, gás natural, carvão mineral e o folhelho. Chamado popularmente de xisto betuminoso. Portanto, a partir da emissão de forma antrópica ou natural, nós temos chuva ácida. E até bom você guardar o seguinte. Muita gente acha que toda chuva ácida é de origem antrópica. É um erro. Nós temos a chuva ácida, às vezes extremamente ácida, associada a erupções vulcânicas. No Havaí existe uma grande ocorrência de chuva ácida. E a questão pede isso daqui. Olha, uma consequência direta. Está destacado. Direta desse problema está na... Vamos lá. Letra E. Fragmentação das rochas. Incorreto. Você não vai ter a fragmentação das rochas com a precipitação ácida. Imagina chuva ácida levando à fragmentação da rocha. Esse processo de fragmentação é chamado de intemperismo. E acontece ao longo de um tempo geológico. O intemperismo pode ser químico, físico ou biológico. Mas acontece através de um tempo geológico. Aqui a gente quer uma consequência direta. Então não responde a questão. Laterização dos solos. Ideia justificativa dos nossos vídeos. Ou melhor, do nosso vídeo que fala sobre laterização. Acho que agora você já tem uma ideia bacana sobre essa laterização. Letra C. Erosão das encostas. Interessante. Ele pediu aqui, olha, uma consequência direta. Com a precipitação ácida, você pode ter a queda das folhas da vegetação. O que vai levar, posteriormente, à intensificação da atividade erosiva nas encostas. Já que você vai ter uma menor precipitação. Porque as folhas caíram. Só que a erosão intensificada não é uma consequência direta. E o que foi pedido foi uma consequência direta. Portanto, letra C não responde a questão. Letra B. Elevação das marés aí não tem nada a ver. Precipitação ácida, as marés vão subir? Incorreto. O que ficou a letra A. Redução da flora em função de uma precipitação ácida. É isso aí. Um abraço. E aí, galera? Tranquilo? Vamos à correção dessa questão. Questão número 3, Enem 2014. Vamos lá? Os dois principais rios que alimentavam o Mar de Aral, Amurdária e Sidária, mantiveram o nível e o volume do mar por muitos séculos. Entretanto, o projeto de estabelecer e expandir a produção de algodão irrigado aumentou a dependência de várias repúblicas da Ásia Central da irrigação e monocultura. O aumento da demanda resultou no desvio crescente de água para irrigação, acarretando redução drástica do volume de tributários do Mar de Aral. Foi criado na Ásia Central o novo deserto, com mais de 5 milhões de hectares, como resultado da redução em volume. A intensa interferência humana na região descrita provocou o surgimento de uma área desértica em decorrência da... Olha só. Então, na realidade, nós temos aqui a descrição de um processo chamado desertificação. Muito importante estabelecer que esse conceito de desertificação é um conceito que está ligado a o quê? A uma mudança climática. A desertificação, ela pode ser um processo natural, encontramos vários tipos de deserto no mundo, a partir de condições como o predomínio de células de alta pressão, tangenciamento de correntes frias com processo de ressurgência, isolamento orográfico, entre outros fatores, inclusive vários vídeos nossos já abordaram essa questão. Uma outra questão é falar da intervenção humana em ambientes que apresentam a certa predisposição para esse tipo de intervenção, especialmente em ambientes semiáridos. Quando você tem uma mudança climática que conduz à desertificação, você tem uma redução de umidade do ar, você tem uma redução de pluviometria e, evidentemente, um aumento na irregularidade dessas chuvas. É esse o processo de desertificação. E o texto, ele foi muito claro no momento em que ele ressalta qual o fator que vem conduzindo à formação e à expansão desse deserto. O fator está ligado, essencialmente, a práticas agrícolas inadequadas. Se a gente for perceber, essas intervenções humanas, elas estão ligadas à remoção de cobertura vegetal ao desmatamento, como na borda do deserto do Saara, nós temos a região do Sahel, que sofre um ritmo de desmatamento aí já histórico, causando o avanço desse deserto, mas também de práticas agrícolas inadequadas. E a exemplo dessas práticas, nós tivemos aí o texto citando a questão da irrigação. Quando você tem o desvio de vários tributários do mar de Aral, você reduz o aporte hídrico para esse mar fechado, é importante destacar isso, aumentando a salinidade desse corpo d'água e, ao mesmo tempo, reduzindo a sua lâmina de água. Isso contribui para a formação de crossas de sais às margens desse mar e, evidentemente, a erosão eólica, transportando esses sais para uma área cada vez maior. O que implica, evidentemente, num processo que nós conhecemos como salinização de solos. Essa salinização de solos vai diminuir a atividade biológica nessa região, seja a condição para plantio, seja também a vegetação natural e, com isso, uma queda de evapotranspiração e aí vem todo esse processo. Então, quando olhamos para as alternativas, colocamos lá, letra A, erosão. Pode ser erosão, processo natural e perda mecânica de solo. Não está relacionada diretamente a processo de desertificação. Salinização é o nosso gabarito. Laterização, olha só, o conceito volta e os meninos já trabalharam com vocês essa questão e muito bem trabalhada. Veja a importância de saber dos conceitos, né? Então, vem de novo laterização. Se não tivesse clareza, talvez essa questão poderia ser muito atrativa. Compactação. Compactação é um processo geoquímico complexo. Ocorre em solos argilosos, tem um certo grau de umidade e não está relacionado, essencialmente, a mudança climática, mas também a processos erosivos. Letra E, sedimentação, muito menos que acúmulo de material sedimentar. Isso está envolvendo processos geológicos, não tem nada a ver com mudança climática. Com toda certeza, resposta, letra B de Bin Laden. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho